Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje, mais um programa Defesa da Fé, na sua rádio Tropical FM 91.5. Lembrando que o nosso trabalho acontece todas as terças e quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13. Mas, se você perder o programa, não precisa ficar triste. Eles ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. É só acessar o YouTube na busca, digitar pr.antôniofonseca. Lá você encontra todas as aulas. Tem uma abinha escrito assim, preliste. Clica lá, procure lá a Rádio Tropical FM e você tem todas as aulas lá disponíveis. Mas, agora, chega de moleza. Vamos trabalhar. Nós estamos estudando, na terça-feira, Bibliologia. E o que ensina a Bibliologia? Ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia, a sua mensagem. E, na quinta-feira, nós estamos estudando Teologia Sistemática. E o que nós estamos aprendendo nesta matéria? As doutrinas fundamentais da nossa fé. Já estudamos Doutrina de Deus, Doutrina de Jesus Cristo, Doutrina do Espírito Santo, Rabar Teologia, que é Doutrina do Pecado, Soterologia, que é Doutrina da Salvação. E vamos continuar agora com Eclesiologia, Doutrina da Igreja. Nós começamos, já estudamos a primeira parte, o significado da palavra Igreja. Você se lembra? Vamos recapitular? A palavra Igreja, no seu sentido original, etimológico, na raiz da palavra, significa tirados para fora. E por quê? Porque esta palavra era utilizada na Grécia Antiga. Os gregos escolhiam as pessoas mais inteligentes da cidade, as pessoas mais comprometidas com o bem-estar daquela cidade. Eles separavam estas pessoas e davam a tarefa para estas pessoas de desenvolver leis, normas, para melhorar a vida dos moradores daquela cidade. Olha que coisa importante! E eles trabalhavam desta forma. E esta palavra foi importada para o Novo Testamento. E o que significa para nós, igreja, hoje? Que Deus nos escolheu, nos separou, para propagar a sua palavra. Ou seja, nós, pela infinita misericórdia de Deus, embora com falhas, com defeitos, mas mesmo assim, Deus nos escolheu para representá-lo, para divulgar, para anunciar a sua palavra. Por meio do nosso comportamento, que é o nosso testemunho, por meio das nossas ações e também por meio da palavra. Como eu estou fazendo neste momento, anunciando a palavra de Deus. Então este é o sentido, o significado da palavra igreja. Nós aprendemos também um detalhe muito importante, que foi Deus quem nos escolheu. Ele nos escolheu não porque nós somos melhores do que os outros. Não, hipótese alguma. Eu mesmo, quando eu examino a minha vida, eu não consigo entender por que Ele me escolheu. Mas eu não tenho dúvida de que Ele me escolheu. E você, a mesma coisa, você que está aí do outro lado me ouvindo, não tente procurar o motivo por que Deus te escolheu. Com certeza, não é devido às qualidades que nós temos, mas foi porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te quer. Ele te quer fazendo parte do seu reino. Olha que importante. E nós aprendemos também, na aula passada, que a igreja é comandada. A igreja tem um líder máximo. E quem é o nosso líder? Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque foi Ele que pagou o preço da nossa remissão, dos nossos pecados. Foi Ele que nos justificou. Olha que importante. Lembra da doutrina da salvação? A salvação é composta de três elementos. Justificação, regeneração e santificação. Todo esse processo aconteceu em nossas vidas e continua acontecendo. Tudo isso nós já aprendemos. Bem, e quem é hoje que conduz a igreja? Quem é o mestre da igreja? O Espírito Santo. Está lembrado? Nós já aprendemos que Jesus disse que voltaria para o Pai. Mas não nos deixaria sozinhos, órfãos. Ele enviaria outra pessoa em seu lugar. E de fato enviou no dia de Pentecostes. Os irmãos estavam reunidos em Jerusalém. Mais ou menos 120 pessoas e de repente todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar o Evangelho e aproximadamente 3 mil pessoas já aceitam o plano da salvação. Reconhecem que Cristo realmente é o Messias. Olha que coisa maravilhosa. E ali nasce a igreja. E a igreja continua. Continua até os nossos dias. Deus nunca ficou sem representante na Terra. Sem alguém para divulgar a sua palavra. E ela é formada por milhares e milhares de pessoas distribuídas no mundo, no planeta Terra. Aprendemos também que em todos os segmentos da sociedade nós encontramos a igreja. E nunca podemos esquecer que quem é a pedra principal da igreja, a pedra de esquina, a Bíblia chama de pedra angular, pedra principal, é Jesus. Nós sabemos, você sabe também, que a igreja católica pensa diferente. Por quê? Nós já estudamos que lá existe uma tradição. E para a igreja católica, Pedro, que é esta pedra. E cita um texto, eu vou ler para vocês. A igreja diz o seguinte. Se alguém afirma que Pedro, por instituição do próprio Cristo ou por direito divino, não tem perpétuos sucessores no primado sobre a igreja universal, ou não ser o romano pontífice ou sucessor de Pedro no mesmo primado, seja anátima. O que esse texto está dizendo? Que Pedro é a pedra principal da igreja. E os que vieram depois deles, os papas, são os verdadeiros representantes de Cristo aqui na Terra. É isso que significa sumo pontífice, por exemplo. Mas aí nós temos uma discordância, com todo respeito, é claro. Mas a nossa discordância é, por quê? Porque a Bíblia não diz isso. Não é isso que a Bíblia diz. Eu vou ler para você. Olha só o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Está vendo? Quem é a pedra principal não é Pedro. O texto está falando que não é Pedro, é Jesus Cristo. Observe a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E para concluir, o próprio Pedro escreveu. Observe a primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Observou? E chegando-vos para ele, pedra viva. Jesus é a pedra, é o fundamento da igreja. Por isso que nós discordamos neste ponto. Claro que existem muitas doutrinas ensinadas pelo catolicismo romano que nós concordamos. Mas esta nós temos uma divergência. Agora, vamos para o próximo tópico. A organização da igreja. A igreja também tem uma organização. Ela é muito importante. Assim como uma empresa precisa de uma organização, de uma hierarquia. Você tem uma empresa, os funcionários, depois tem a chefia, tem a gerência, tem os que ocupam posição de executivos. Enfim, toda empresa precisa de uma organização. Até na nossa casa existe uma organização. O pai tem um papel, a mãe tem um outro papel, os filhos também, mas cada um tem uma posição. Não significa que um é superior ao outro, mas dentro da organização existe essa hierarquia. E a igreja não é diferente. A igreja também tem uma organização que nós chamamos organização eclesiástica. Como que funciona a liderança da igreja? Bem, nós temos três modelos. Temos o modelo que nós chamamos episcopal. Temos o modelo que nós chamamos presbiteriano. E temos o modelo congregacional. Três modelos. Vamos aprender um pouquinho sobre cada um destes modelos? Olha, o modelo episcopal é o modelo utilizado pela igreja católica. É o modelo da hierarquia católica. Você tem o papa, depois você tem os bispos, tem os padres, tem os diáconos. Enfim, existe uma hierarquia. E funciona muito bem, por sinal. É muito boa a hierarquia adotada pela igreja católica romana. E existem igrejas evangélicas que também utilizam este tipo de hierarquia adotada pela igreja católica, que é chamada episcopal. E o modelo presbiteriano, como é este modelo? Para escolher um pastor ou reverendo na igreja presbiteriana, como é feito? É feita uma reunião com todo o presbitério, com todos os presbíteros da igreja. E os presbíteros vão escolher um para ser o líder de todos, para ser o pastor do grupo, reverendo do grupo. É desta forma que funciona esse sistema presbiteriano. E o congregacional, como funciona? O congregacional, todos os membros da comunidade da igreja se reúnem e é feita uma eleição. É o sistema mais democrático. Todos têm direito na escolha do líder ou dos líderes. É assim que funciona o sistema congregacional. Mas, de repente, você pode perguntar qual dos três é o melhor? Não tem como responder. Os três funcionam bem. Existem até grupos religiosos que mesclam os três sistemas. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela mescla. Agora, o importante é que funcione. Independente de ser episcopal, presbiteriano ou congregacional, o método de escolher a sua liderança, o mais importante é que funcione. São meios que Deus nos dá para escolhermos os nossos líderes. Deus nos dá esta liberdade. Então, repito, o mais importante é que funcione. É isto que é importante. Agora, nós temos um texto muito importante que está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. O texto diz, Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E com que objetivo? Na sequência diz, para o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da igreja, o crescimento da igreja. Então, é um dom que o Espírito Santo dá. Este apóstolo não é necessariamente o título de apóstolo, mas você sabe que tem pessoas que têm este dom de desbravador, de ir além. Nós vemos grandes trabalhos, avivamentos realizados, Deus utilizando homens para esta missão. É nesse sentido, o apóstolo. Tem também o profeta. É aquele... Não é profeta aí no sentido de evidência, de revelar alguma coisa futura. Não. É no sentido de ministrar a palavra de Deus. Tem pregador que pega um texto na Bíblia e traz uma mensagem na igreja que é um verdadeiro profeta de Deus. Você sente que aquela pessoa está sendo usada poderosamente pelo Espírito Santo. É nesse sentido. E evangelista? Evangelista é aquela pessoa que não resiste ficar sem falar de Jesus. Ela precisa falar de Jesus o tempo todo. Você conhece alguém assim? Tem um donato de evangelista, de evangelizar as pessoas. Tem amor. Um amor muito, mas muito grande pelas almas. E pastores e doutores? Os doutores aí é no sentido de ensinador. Ensinador da palavra de Deus. Nem todo professor é pastor. Mas com certeza, todo pastor é um professor. Porque o alimento do rebanho de Cristo é a palavra de Deus. Daí a importância do pastor estudar, fazer um bom curso de teologia. Sempre com o objetivo de utilizar estes instrumentos auxiliares para melhorar o ensino da poderosa palavra de Deus. Bem, mas daí alguém pode estar ouvindo ou assistindo no YouTube a minha aula e falar, Ah, eu tenho tanto desejo de trabalhar na obra de Deus, de ser usado como professor ou como pastor, ou até mesmo pastora, porque nós sabemos que tem igreja que tem esse ministério na hierarquia eclesiástica. Bem, aí existe um texto que ele é muito importante. Foi Paulo que escreveu também. Escreveu na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Olha, eu sempre comento com meus alunos do curso presencial. Quando nós vamos procurar um emprego, dependendo da vaga, não tem que enviar um currículo. Não existem requisitos, que nós chamamos pré-requisitos, para aquela vaga. Por exemplo, na minha área, a minha área é a área de engenharia. Então, lá existe um documento necessário, que chama CREA, para poder exercer a minha provisão. Na minha área de engenharia, precisa do CREA. Na área de medicina, tem o conselho de medicina. Na área de direito também, tem a OAB. Enfim, e lá existem exigências, dependendo da vaga que a pessoa vai ocupar. Mas isso é para todas as áreas. Existe a necessidade de experiência profissional, independente. De repente, a pessoa quer trabalhar como cozinheiro. Um exemplo, tem vagas que, claro que a pessoa tem que saber, mas tem que ter alguma coisa, uma experiência ou algum curso nessa área, depende a organização. Na área de costura, também tem exigências. Dependendo da vaga que você vai preencher, existem as exigências. E para exercer o ministério, também tem exigências. Veja, então, o texto. Fiel é a palavra. Olha que importante. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, esse episcopado pode ser traduzido como se alguém deseja ser um líder religioso. Pastor, reverendo, ancião, pastora, pregadora, missionária. Olha que interessante. Uma liderança religiosa. Vamos abrir bem o sentido desta palavra. Excelente obra almeja. Olha, você ter esse desejo no seu coração de atuar na igreja, de pregar o evangelho, de ensinar a palavra, de evangelizar, você tem um desejo maravilhoso. Agora vem um detalhe. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Esse bispo aí pode ser traduzido como superintendente, o líder de um grupo. Já vi esse termo superintendente? Por exemplo, superintendente de escola dominical. É nesse sentido. Liderar um grupo. Vamos deixar assim. Se alguém deseja liderar um grupo, excelente obra deseja. Agora, o detalhe, que o bispo, que o líder, que o superintendente seja irrepreensível. Olha, irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Olha que importante. Aí, um detalhe interessante. Veja que já no caso do catolicismo existe o celibato. Não que seja errado o celibato. O problema é proibir a pessoa de exercer a superintendência em função de ser casada. É esse que é o problema. Aqui, a pessoa pode até ser um ministro do evangelho, sendo solteira. É uma exceção, mas não é uma proibição. Existe essa possibilidade. Bem, aí vem moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha aí, eu não falei? Apto para ensinar. Todo pastor, todo superintendente, todo líder religioso necessariamente precisa ser professor. Mas nem todo professor é um superintendente, é um bispo, é um líder religioso ou uma líder religiosa. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Olha a avareza. Muito cuidado. Olha as exigências. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Veja, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Está vendo? Que responsabilidade. Aí entra também a importância de ser casado. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Olha que interessante. Eu fico observando, existem denominações que a pessoa está ali, é pouquinho, não faz nem um ano já separam a pessoa para o ministério. Não pode. Veja que os apóstolos de Jesus foram treinados três anos. Três anos. Olha um bom exemplo. Três anos de treinamento. É um curso de teologia. Vamos em frente. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Viu o pré-requisito para atuar na obra de Deus? Faça uma retrospectiva. Você está preparado? A senhora está preparada para atuar na obra de Deus? Aí é o pré-requisito. Lembra que eu falei de uma empresa? Você vai procurar emprego em algum lugar, não tem lá tanto tempo de experiência, formação em tal área, não tem o pré-requisito? Este é o pré-requisito para ser um obreiro, para ser uma obreira na casa do Senhor. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre eclesiologia, doutrina da igreja. Não vai perder a próxima aula. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.